Eu vou ler pra vocês mais um relato do site casafantasma.hirocopy.com. O nome do relato é Um Desabafo. Esse relato foi enviado pelo Arthur de São Paulo, o capitão. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei porque eu continuo recebendo essas cartas, as cartas dela. Ela estava na Europa quando tudo aconteceu. Ela me escreveu até o dia do acidente. Tem um período de dez dias para a correspondência chegar de lá. Então, eu sabia que continuaria a receber as cartas dela por um tempo. Mas isso já faz mais de um ano. E eu continuo recebendo as cartas da minha falecida noiva. São sempre palavras sem sentido e rabiscadas praticamente ilegíveis. Às vezes, são um monte de hieróglifos desconhecidos com recorte de jornais velhos ou mapas de lugares que eu não consigo identificar. Mas está tudo sempre com a letra dela e as cartas nunca vêm com o endereço de retorno. Eu já não sei mais o que está acontecendo. Por que você me tortura desse jeito? Eu beijei os lábios dela no funeral e estavam frios e sem vida. Eu fiquei horas olhando para ela até a levarem de mim. Oh, Júlia, eu sinto tanto a sua falta. Por que isso tinha que acontecer? Às vezes, eu penso em me juntar a você. É isso o que as suas cartas estão me dizendo? Oh, Deus, eu sinto tanta falta dela.